Olá a todos, meu nome é Clóvis Barrova, sou do canal Educática e nesse canal a gente fala sobre as nossas experiências na área de tecnologia, tanto dos produtos que a gente desenvolve, como no nosso dia a dia. E eu estou fazendo uma série de vídeos aí, mostrando para vocês as nossas experiências da compra de alguns produtos, no caso pelo AliExpress, na semana de liquidação, de promoção deles. Pessoal, eu comprei três produtos, paguei com cartão de crédito, dos três produtos que eu comprei, três deram defeito, um foi fácil de resolver, o outro é a impressora Zona Start, que vocês, quem segue o canal, conhece o caso, e outro tropeço nosso foi com essa impressora aqui, então o que aconteceu? Ela chegou, eu até fiz um vídeo aí, eu estou mostrando para vocês um pedacinho das duas caixas, a Zona Start e a 8 Plus, a NET. Comprei as duas, por quê? Porque eu estava desconfiado da Zona Start, mas eu queria tirar uma dúvida. Então eu paguei para ver, mas fui ressarcito, não tomei prejuízo nenhum, a não ser tempo, perdi bastante tempo. Mas aprendi bastante também. E comprei de reserva a NET. Caso não desse certo o que eu queria fazer com a Zona Start, eu partiria para a NET para fazer o projeto. Se as duas dessem certo, beleza, porque aí eu tinha um melhor rendimento de tempo. Mas na realidade, pessoal, quando eu fui abrir a NET, eu estava viajando, o produto chegou, ficou um dia parado na minha casa, minha filha me avisou, aí ela me mostrou as fotos de como estava a caixa. Então a caixa parecia que tinha sido mexida, mas mesmo assim a gente recebeu o produto do correio, não teve jeito. O que nós fizemos? Assim que eu cheguei de viagem, filmei a caixa e mandei para a NET. A NET me respondeu o que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Fiquei esperando a NET resolver se eu abriria ou não abriria a caixa. Ninguém falou nada. O que eu fiz? Peguei a caixa, comecei a filmar nove minutos de abertura da caixa e conferência da caixa. Fiz esse vídeo, cortei os pedaços que eu achei suspeito, mandei para a NET. Fiz um vídeo na íntegra, coloquei no canal do YouTube em modo protegido, mandei para a NET. A NET não respondeu nada. Simplesmente eu entrei no AliExpress, acionei a proteção e eles me devolveram o dinheiro, largaram a impressora comigo, faltando a placa CPU e faltando o SD Card. E vocês vão ver no vídeo que eu faço ele na íntegra. E eu achei um saco rasgado dentro da caixa e o slot, a box da placa CPU vazia. É estranho porque a NET não respondeu, ela não falou que eles me mandariam uma placa CPU nova. Eles não falaram, não, eu vou ressarcir somente a placa e o SD Card, não. Eles permaneceram em silêncio. O produto, o prazo de defesa deles acabou. O AliExpress reembolsou a gente e a impressora ficou faltando a placa CPU. Eu queria entender o que rola na cabeça desse povo, sabe? Difícil saber o que vai acontecer. É estranho, no mínimo estranho. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Comprei uma placa CPU, baixei da internet todos os conteúdos da NET, da 8, pra gente começar a montagem. Quer dizer, na realidade eu fiquei sem impressora nenhuma. Mas dá uma olhada pra vocês verem que eu vou compartilhar essa experiência esquisita com vocês. E o tempo que eu fiquei esperando isso deu quase 10 dias. Então, meus projetos pra esse ano já eram. Beleza? Se inscreve no canal, pessoal. Dá um likezinho aí. Ajuda a gente a ajudar vocês. E a gente tem que tomar cuidado com esse povo que vende produto pra gente, viu? Principalmente esse lance de kit. Porque eu nunca tive uma experiência esquisita como essa. Abraço. Fazer um desteste, pessoal. A Laura, ela desconfiou disso aqui. Mas o lacre, ó. O lacre tá perfeito. Bom, bom, boa. Bom. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.